Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de É lixo ou é luxo? Vocês estão vendo aquela pilha lá atrás, aquele clean up? Vocês já sabem o que isso significa, vai ter coisa boa aí. Então, confiram aí. E você que está chegando aqui agora, já não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, nos acompanhar nas nossas redes sociais, a gente está sempre por lá, no Instagram, no Facebook. E vamos ver o que a gente encontra hoje nessa pilha aqui. Bora lá? A gente já vê que tem um varal, está bem molhado, porque o tempo aqui está bem chuvoso nesses últimos dias, mas tem alguns móveis desmontados aqui, uma gaveta. Tem umas gavetas aqui espalhadas. Tem aqui, acho que é a porta de um roupeiro, tem sofás. O que tem nessa caixa aqui? Está vazia? Está vazia. Aqui tem um adesivo de cristais, para colocar talvez no espelho, não sei aonde. Temos aqui bolsas, várias bolsas. Essa aqui é bem boa até, não tem nada estragado, só está molhada. Aqui tem mais uma, mais uma bolsa. Aqui mais uma também, bem boa essa daqui. Bem bonitinha, acho que eu vou pegar para mim essa aqui, se não tiver estragado aqui, acho que não. Só está molhado, mas ela é bem bonitinha, já achei uma bolsa. E aqui mais uma bolsa, várias bolsas, e tem aqui uma caixinha de alto-falantes, parece, tem aqui um brinquedinho, acho que é a pilha, não sei como é que é, um brinquedinho, uma caixinha. E dá uma olhada nessas lâmpadas aqui, são as de energia solar, a plaquinha aqui em cima, bota no jardim. Tem outra ali no prentinho. Tem um quadrinho aqui, ó. Ó, esse quadrinho é legal, como é que se chama isso mesmo? Acho que é uma mandala. Mandala, é. Tá, e aí, olha só, aqui, gente, tem um car seat, ó, uma cadeirinha de bebê conforto para o carro. Tem ali embaixo, o que é esse dali? Parece um vaso, ó, consegue pegar. Já vou pegar. Ó, tem aqui, deixa eu ver, parece equipamento de academia, né? Um bench, um banco. Ó, deixa eu ver o que tem lá embaixo, então, deixa que eu levanto lá. Então tá, vamos ver o que tá aqui embaixo. Nossa, o negócio todo quase caiu aqui. Cuida, amor. Só vou jogando pro lado. Olha, tem um, acho que tem um sofazinho aqui embaixo, né? É, é a parte daquele outro sofá ali na frente, ó. Ah, é? Aham. Tá tudo molhado, tudo molhado, mas ó... É uma pena, é, que tá tudo molhado, muita coisa assim. Estraga. O estofado tá aqui, ó. Tá vendo? É, aham. Essa é o estofado, a parte do assento. Quadros. Quadros. Quadros molhados. Olha, o que é esse aí? Agora eu tô chegando lá. Ah, é tipo uma cestinha. Ah, pra colocar planta. Esse é legal, ó. É bem do estilo que tu gosta. Sabe o que isso significa, né? A Jéssica vai dar um jeito de comprar uma outra plantinha. Se tem vaso, precisa não é planta, não é mesmo? Ai, ai. É, mas bem bonitinho. É, vamos deixar esse separadinho aqui. Deixa eu botar a minha bolsa aqui. É, já bota tudo aí pra levar. Ah, esse foi, né? O carci. Aham. Mas esse daqui acho que é só pra recém-nascido, né? É, só pra newborns. Acho que são três meses ou seis meses no máximo. Seis meses no máximo, né? Aham. É, o Luca já tá grandão, né? Aqui acho que não iria caber, não. Vamos ver? Ah, esse aí é um baço, né? Ah, é. Poxa, que pena, tá todo molhado. Aham, até o colchãozinho tava ali. É um bercinho pra colocar do lado da cama. Bem legal. Muita coisa de criança encontra na rua. Sim, é bem comum nos clean-ups a gente achar coisa de criança. Sempre tem bastante. Ah, muita coisa que molhou aqui. Caixas. Tem um corredor aqui de louça. Perdido aqui no meio. Ah, lixo no lixo. Lixo no lixo. Clássico, né? Lixeiro. Prato de micro-ondas. Será que tem algum micro-ondas perdido por aqui? Tem tapetes aqui também, ó. Deixa eu dar uma olhada ali. É, parece bem sujo. É, tá super sujo. Super sujo e ensopado. E tem outro tapete aqui embaixo também. Eu vou dar uma olhada. Ó, móvel. Nossa, a madeira já estufou toda aqui, ó. É, muitos dias na chuva. Sabe lá quando eles botaram isso fora, né? E tá chovendo direto. Ali, ó. O ventilador tem aqui, ó. É, tá faltando a... Tá faltando a base. A tomada tá aqui, né? Então... Vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Provavelmente tá funcionando. O que tem dentro dessa caixa? Dá uma olhadinha. O que tem aqui? Um abajur? É isso. Ah, parece uma luminária. Uma luminária de pinguim. Essa é nova. Aqui tem umas luzinhas de Natal aqui, ó. Luminária de pinguim. Essa é boa. Olha, tem um pequenininho aqui, ó. Ah, é um mini pinguim. Ah, não é negócio de Natal, não, né? É, parece, né? Eu acho que sim, ó. A luz é de Natal. Sim, sim. Ó, conjuntinho. Você sabe o que é isso? Ai, que legal. Olha, miçanguinhas pra fazer crafting, pra fazer, tipo, assim, pulseirinhas e coisa. Nossa, entendi, ó. Que geralmente as crianças gostam disso. Fazer as pinguim, eu acho que é, né? São várias pecinhas, ó. Sim, tem 30, é. É, um de cada coisa. Vamos levar aí pra alguns dos nossos amigos aí, ó. Dar de presente, ó. As crianças, ó. Aqui, ó, tem, na verdade, na caixa, tá dizendo o que que é, não tá? Bom, vamos ver. O que que fala ali? Vamos ver atrás. Ah, não, não. Entendi o que que é agora. É que você... Ah, entendi. Você imprime a foto e daí você coloca as cores correspondentes em cima. Aham, é. É assim que monta. Daí vai dando o número, né? Que é pra cor. Ah, legal. Eu gostei, ó. Legal. Aqui tá as peças, ó. Uhum. É pra ficar meio que assim, 3D, né? Agora, ó, chegando em casa, imprimo umas fotos e montar esse negócio aqui. Vamos ver no que vai dar, né? Eu e a Jéssica, a gente vai ter diversão aí pra noite. Ó, tem uma máquina aqui de lavar louça, né? Uma lixo, eu acho. Ó. Não sei se tá funcionando, né? Ups. É, uma máquina de lavar. Uhum. Ó, tem até uma bota aqui. Uma bota ortopédica. Cuidado aí, amor. Cuidado, amor. Tem água. Ó o ventilador aqui dentro. Meu Deus. Me... Não, mas esse daqui não tá certo, não. Não é assim que usa. Sim. Agora, uma pouquinho aqui. Tem, parece, um capacete. Ah, essas ripinhas aqui, essas pecinhas de uma cama. É, peças de uma cama. Um capacete. Ó, um capacete roxinho. E tem uma bota ortopédica. Vamos ver. E, o que que é isso? Uma botinha. Uma botinha. Ah, vê se você acha o outro pé dessa botinha. Parece bem boa. Quarenta. Não, não é o meu tamanho, mas, né? Dá pra alguém, talvez. Aqui tem alguns livros, ó, também. É, esses livros aqui já eram molhados. Esse aqui até que vai. Mas o livro é o que mais encontra também. Acho que levaram o que tava aqui, ó. Aham. Olha, é da fauna aí da Flora. Daqui da Austrália. Sim. Legal. Tem aí debaixo do... Ó, a gente comprou esse daqui quando a gente teve que sair de casa, né? Pra pintar. Sim. Ó, tem um carrinho aqui. Perdido. Bem velhinho. E debaixo desse pano ali, amor? Aqui? Será a botinha? Eu não sei. Tá bem difícil tirar isso daqui. Meu Deus, cuida. Eita, nós. O que é isso? Não, não tá, não. É só uma capa. É. Ai, vê a pessoa tava usando a botinha com a bota ortopédica, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que era isso mesmo. Eu vou pegar essa outra bolsa aqui que eu não quero, mas alguém pode querer. Ó. A bolsa tá grande, né? Deixa eu ver. Ó. Ela tá super, super molhada. Mas, né? Então tá, pega aqui a tua outra bolsa, amor. Pega o seu cestinho. E vamos partir pro próximo? Vamos lá. Vai lá, dá um tapa aqui, amor. Dá um tapa aqui. Dá uma bolsada. Ó, galera, uma pausa rápida aqui. Porque olha só o que eu encontrei aqui na esquina. Olha só o que a gente encontrou. Sofá. Dá só uma olhada. E dos bem grandes, ó. Ó, uma pena que molhou, mas, cara... Secando. Olha aí, é bem do macio. Sofazão, ó. Três lugares. Tem aqui essa parte também, ó. Vamos ver. Ó, tá em perfeitas condições. Só molhou, mas fora isso, né? Só secar e deu. Mas, aparentemente, não tá detonado, não. Ó, outra parte aqui. Ó, que coisa boa. Sofazão. Será que dá pra ajustar isso? Olha, mas pelo que eu tô vendo aqui embaixo, ele inclina assim, olha só. Tô vendo aqui os mecanismos aqui da coisa, mas ele inclina assim. Acho que inclina assim. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Vamos ver como é que faz. Deve ter um segredo pra fazer esse negócio de inclina. Ah, tá aqui, ó. Nossa. Que fácil. Ó, encontrei aqui, ó. Essa alavanca, ó. Pronto, fechou. Assim. Agora, só dar uma olhada ali no grupo de brasileiros aqui por SIDEM. Quem é que tá precisando do sofá. Mandar a localização. Só buscar e é um abraço aí, ó. Sofá novinho ou quase novinho em casa. Coisa boa. Pronto, agora é a vez do papai cuidar do filhote. Enquanto a mamãe vai procurar ali o luxo nesse lixo aí, vamos ver o que a gente acha de coisa boa. E o Nuka tá aqui, né? Meu filho. Tá tranquilinho. O que você tá fazendo, meu pepiquinha? Você vai ficar com o papai? É? Você vai ficar com o papai? Então tá, vamos lá. O filhotinho vai ficar comigo? Sua vez, amor. Vai lá. Vai lá, assuma. Vamos ver o que a gente encontra aí, bom. Usa as luvas do papai que a tua foi pra água, né? Foi, vamos lá. Partiu. Bom, parece que essa pilha aqui já foi abandonada faz um tempo. Porque tem até uma plaquinha aqui. Ó, tem uma mesinha, ó, de área externa. Tem várias cadeiras. Como vocês podem ver, ó, eu nem consigo entrar aqui porque dá pra ver que já tá abandonado. Ó, tem banquetas, tem umas telas aqui quebradas. E essa daqui eu acho que é a parte também de um sofá, ou é um sofá, ó. Um trolley quebrado. Tem aqui um banco também, bem velhinho. Enganou esse monte. Tinha umas cadeiras, parecia bom, né? E o sol abriu aqui, deu até um gaso agora pra gente continuar aqui essa busca. Rodrigo vai parar aqui pra dar uma olhadinha nessa pilha que a gente achou e vocês vão conferir. Vamos lá? E a mamãe vai ficar aqui, com o look aí com a câmera na mão, né? Vamos lá. Vamos lá gravar o papai, filha. Vamos gravar o papai? Vamos. O que você tá fazendo, filhotinho? O que você tá fazendo, filhotinho? Então tá, vamos buscar aqui o que tem de luxo nesse lixo aqui. Vamos ver. Começando aqui. O que é isso? Ah, cortaram a tomada. O que é? Uma sanduicheira? É, acho que era. Um waffle. Legal. É, mas cortaram a tomada. Vamos ver o que tem mais pra cá. Ó, tem uma sacola de brinquedos aqui. Tem uma espadinha. Acho que eu acendi as luzinhas. Olha só, tem até pokebola aqui. Que legal. Vamos ver como é que abre isso daqui. Será que abre ou não abre? Não, abriu. Pokebola tem que abrir, né? Senão não é pokebola. Tem outra pokebola aqui. Mais uma pokebola. Ó, tem um bichinho também. Tem um bichinho aqui. Vamos ver o que mais aqui. Walkie Talk dos Minions. Uma algema quebrada. E o que é isso? Pau de selfie, um tripé? É, um tripé. Desde pequena essa galera já tá começando com isso. Ah, tem um tapete bem velhinho aqui, ó. Tá rasgado até. E o que tem aqui atrás? Isso daqui é o quê? Um ar-condicionado? Um frigo bar? Ah, acho que é um umidificador. Umidificador? Grande, né? Aham. Nossa, muito grande. Olha aí, a tomada tá aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Deve tá funcionando, então. Ah, aqui acho que mostra o nível da água, né? Tá bem cheio, tá baixo. Legal, tá aqui. Tem que testar isso daqui. Ver se tá funcionando. Tem uns brinquedinhos espalhados por aqui, ó. Tem bastante brinquedinho espalhado. Ó, uma pranchinha, ó. Vai ser uma assim pro Luca. Miniatura. Vai ser assim pro Luca, a pranchinha. Ó, tem uns brinquedinhos, umas pecinhas. Ah, carrinho desmontado. Acabou de cair. Ó, uma mochila aqui do Capitão América. Ó. Que fofinha. Bem legal. Ó, mais Pokébola aqui. Essa criança era fã, né, do Pokémon. Ó, aqui é Hot Wheels. A pistinha. Deve tá por aqui os outros pedaços, ó. Ó, tem um outro pedaço aqui da pista de Hot Wheels. E Hot Wheels é uma coisa cara, né? Se eu me lembro, lá no Brasil era bem caro. Quem souber o preço aí das coisas de Hot Wheels, já bota aí nos comentários. Olha. Livro de dinossauro. Livro de dinossauro, é isso? Parece sim. É algo de montar. Pena que molhou, mas vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, acho que montava, ó. É de montar. É assim, ó. É papel mesmo. Isso aqui tá tudo molhado, né? Ó, molhou, a madeira já abriu. Esse é o quê? É uma estantezinha? Parecia. Acho que sim, né? Uhum. Parte de baixo, será? Deve ser, né? Deve ser algo assim. É. Deve ser uma parte de um outro móvel. Ah, pra cá tem um micro-ondas, como sempre, né? Micro-ondas a gente sempre acha. Deixa eu ver se a tomada tá aqui. Cortaram a tomada também. Que coisa. Ah, outra pokebola perdida aqui. Tem uma de cada cor. Tem aqui uma chaleira, né? Pra esquentar a água. Um armarinho. Quer dizer, uma pateleira, né? Só que também, ó. Molhou, mas ainda até que vai, né? Mas é bem fragilzinho. Ó. Achei um par de tênis. Vamos dar uma olhadinha pra que tem pra esse lado aqui. Parece ser bem interessante. Vamos lá. Deixa eu só baixar isso aqui pra não cair na gesta. Vem cá, amor. Ó, tem um gaveteiro. Tem um gaveteiro aqui. Não sei quando botaram, mas... Tá aqui. Nossa, tá uma piscina dentro daqui, olha só. Ó a água, hein? É, muitos dias chovendo. Só dá uma olhada se não tem nada aqui dentro. Aqui uma vez a gente achou um Xbox dentro de gaveta. Daí agora a gente sempre abre gaveta, né? Pra garantir que a gente olhou tudo, né? Ó, mais brinquedos aqui, ó. Uma guitarra. Ah, essa daqui acho que é pra videogame, né? Ah, é? Tá aí usa aqui, ó. Guitar Hero. É, essa daqui é de videogame. Essa daqui é legal. Porque daí você não usa o controle, né? Você usa a própria guitarra. Tem cama desmontada também. Eu tô vendo as peças aqui, ó. Uma cama aqui, as pecinhas ali. Eu também acho que o estofado de um sofá. Ó, aqui já abriram, ó. Pra pegar as peças, certo? Mas acho que é um aparelho de DVD isso daqui. O que é isso aqui? Peças de alguma coisa. O que será que é isso? Não é aqueles cabideiros? Aqueles lá que fica... Perninhas e daí passa a parte do meio. Parece que é isso. Vamos ver se tem mais coisa. Olha, o móvelzinho aqui. É... Ai. Cabajura aqui. É. A chuva aí deu uma detonada, mas... Parecia ser bom. Tem até arroz aqui em cima. Nossa. Tem um móvel de cabeceira de cama aqui. Vem de brinde uma casca de banana em cima. Tem uns travesseirinhos. O travesseirinho parece bom. E o que é esse? É um... Ah, um estofado. Um estofado. Um sofá. Também. Pena que já tá no tempo faz um tempinho. Tava chovendo, né? Aqui, ó. Acho que talvez é a base, né? É, o estofado ele tá tudo aqui, parece. Não sei como é que monta, mas tá aí. Tá aí. Aqui, colchão e tapete. E tapete dos bons, né? Parece bem bom esse tapete, né? Claro, tem que dar uma boa limpeza, mas assim, não tá manchado, nada. É um tapete grande. Ó, e esse colchão é um colchão bem macio, parece. Grande, ó. Deixa eu virar. É, ficou no tempo. Ah, mas que pecado, né? Molhou todo. E aí tá todo estraçalhado agora. Todo molhado. Não dá nem pra dizer se tava inteirinho ou não, né? Porque já molhou tudo, sujou agora. Que pena. Que coisa, hein? Mas vamos ver, parece que ali na frente tem um... Tem uma geladeira, eu acho. Uma geladeira, né? Vamos lá. Vamos dar uma espiada e vamos pra lá. Olha só o que tem pra cá. Ó, tem um aquecedor. Na tomada, acho que já cortaram, né? Não tão vendo. E uma geladeira. Nossa, teve um dos episódios passados que a gente achou um monte de geladeira. E a gente tinha levado uma bateria, né? Pra testar se funcionava. E a luz acendeu. Funcionou. Funcionava, é. Se vocês não assistiram esse vídeo, assista aí. A gente vai deixar o link aqui. Ficou muito legal acreditar. A gente achou várias coisas. Várias coisas mesmo. E a gente tava com os nossos amigos. E aí, será que tá com cabo essa geladeira? Ah, dentro até que tá bom, ó. Aham. Né? Ó, dentro parece que tá bom, né? Sim. Vamos ver aqui. Essa parte. Tá boa também. Sim, não tá. A gente já viu geladeira muito pior, assim. Que tinha até resto de comida, assim, tudo detonado dentro. Cortaram. Hum, que pena. Agora nem dá pra saber se tava funcionando ou não. É, o pessoal sempre corta. Quer dizer, nem sempre, né? Às vezes a gente tem só a chance de encontrar ainda com a tomada. Então é isso, galera. Nós estamos ficando por aqui. Infelizmente, a chuva pegou a maioria aí dos cleanups, né? Então tava bem molhada as coisas, mas a gente encontrou coisas boas também. E a notícia boa é que tá dando sol. Então os próximos aí vão ser melhores ainda, não é mesmo, amor? Isso aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tá sempre por lá, no Instagram, no Facebook. E deixem aqui nos comentários. Será que é lixo ou é luxo? O que vocês acham? Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau